As imagens foram registradas pelo coletivo Preserva Redenção. Ao menos 14 gambás já apareceram mortos no parque desde fevereiro deste ano. Na segunda-feira, esta mamãe gambá foi encontrada entre árvores, cheia de filhotinhos, mas bem debilitada. Ela também morreu. Eu moro mais de 16 anos aqui na frente, na José do Bonifácio, e nunca eu presenciei uma mortandade tão grande como está acontecendo desde fevereiro deste ano. Tem muitas tartarugas morrendo também, e agora é muito cruel, porque é o momento em que as gambazinhas têm os seus filhotes. Segundo o coletivo, há fortes indícios de que os ataques e agressões tenham sido cometidos por cães, que seriam atiçados pelos próprios donos. São animais que vêm trazidos pelos donos, lamentavelmente. São pessoas que têm certo prazer em soltar seus animais contra os gambás e contra as tartaruguinhas. Nós não acreditamos que um animal sem que seja atiçado faça isso, especialmente nos casos das tartarugas. Como o gambá é um animal silvestre, ele é protegido por uma lei federal. Matar, caçar ou maltratar esses animais pode resultar em pena de prisão de seis meses a um ano e multa. Por isso, as mortes estão sob investigação da polícia. Nós já denunciamos na polícia, na DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, nós já tínhamos feito cerca de oito boletins de ocorrência. E, além disso, nós denunciamos no Ministério Público também. Em nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade informou que a Guarda Municipal tem intensificado as rondas noturnas desde a instalação do Posto Avançado na Redenção e orienta que ações suspeitas sejam denunciadas por meio dos telefones 153 e 156. Obrigada.